A2, meu Deus, que jogo foi aquilo? Nunca vi um jogo de Palmeiras e Flamengo. Quando eu peguei e cheguei, o Palmeiras tava com 1-0. Meu Deus, o Flamengo tá perdendo, meu Deus do céu. Mas aí, graças a Deus, quando foi no segundo tempo, o Flamengo usou 1-0. Aí começou a correr, começou aí, começou a vir... Aí, tchuc! O cara deu uma rata lá, meu filho, que chutou a bola de escanteio e vacilou e tchuc! Pra dentro, 1-0. Aí, quando foi no final do jogo, rapaz, meu Deus, foi emocionante. Aí o cara levou um carrinho lá, zinque, aí voltou, empurrou e foi. Aí começou uma briga generalizada lá dentro desse campo lá e foi, veio. Rapaz, mas que jogão. Esse dali eu nunca mais esqueço, mas... Cara, mas foi jogo mesmo, bacana mesmo. Pá, pá, meu Deus, foi pau, 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 de porrada, pau, pau, de jogo. Mas deu tudo certo, então, qualquer coisa aí... Ah, falei o jogo, foi pau, foi 1-1, mas foi jogo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!